Em breve, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sra. Ministra, Sra. Secretaria de Estado, Sras. e Srs. Deputados. No âmbito do trabalho parlamentar e de acompanhamento no território, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou boa nota das muitas preocupações referidas pelas entidades ouvidas em sede de comissão e no nosso contacto diário. Destaque este exemplo a Confederação Nacional de Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural, à Associação de Jovens Agricultores de Portugal e à Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco que mantém o contacto. As preocupações são diversas, mas existem de facto manifestações de apoio e, diria eu, que são elogios vindos dos agricultores e que afasta e arrasa o argumento que existe um foço entre os agricultores e o Ministério da Agricultura, nomeadamente, saúdam o reforço do pagamento distributivo, o aumento de apoio do regime da pequena agricultura e, o exemplo, a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas. Portanto, esse foço que o PSD refere não existe. Mas quero lhe dizer e perguntar também pelas preocupações, faz parte dos nossos agricultores, já foi dito que o postatuto da agricultura familiar está em revisão, resta-me saber, até porque este ponto foi abordado na última comissão, o Estatuto Jovem Empresário Rural, que foi criado em 2019, precisamente em maio, que entendemos ser um instrumento fundamental para a coesão territorial e mobilizador dos agentes no território. Muito obrigada, Sra. Ministra.